Eu precisei voltar hoje no primeiro mundo pra poder olhar mais de perto uma façanha. Eu recentemente adotei, adotei, um amigo que começou a jogar Blocks Fruits, que carinhosamente eu chamei ele de Otaku Noob. E bom, a gente veio simplesmente pra cá pra ver como que tá a situação. Eu tô numa outra conta, porque essa é a conta que eu vou acompanhar ali desde o começo até o final. Só que simplesmente eu não queria criar uma conta do zero. Então eu já peguei essa conta, que ela já tem Lite e algumas coisinhas. E eu tinha dado uma missão pra ele, que no caso era pra ele terminar a Ilha do Deserto. Então vai ser algo que a gente hoje vai atrás. E o perfeito de eu ter pegado essa conta é porque por mais que ela esteja no level 700, ela não tá com tudo desbloqueado. Então eu vou lá agora pra Ilha do Deserto e ver se ele conseguiu concluir o nosso objetivo ou não. Eu acabei de chegar no deserto e aparentemente ele não tá aqui. Talvez ele esteja na próxima ilha. Então eu deixei na Ilha do Gelo. Olha só quem eu encontrei. Ih, caraca. Oi, Jô, tudo bom? E aí, tudo bem e você? Tudo bem, eu tô fazendo missão aqui. Eu tô tentando terminar a missão do deserto. Ah, mas você já não terminou... Ah, se você tá aqui é que você não terminou o deserto, né, ô? Não, não tem que fazer um negócio lá com o cara da pirâmide pra terminar a missão do deserto? Como assim, cara da pirâmide? Não tem um cara dentro da pirâmide? Ah, sim e não. Eu conversei com ele e falou que eu tava pronta. Eu achei que pra me pegar a missão com ele lá eu tinha que ficar mais forte. Eu vim pra pra cá. Não, não. Aquilo lá é uma outra coisa, seu doido. Ah, então... Ué, então o que eu tô fazendo aqui, então? Ó, pra eu ver se realmente você terminou, tenta derrotar aquele bicho ali. Vamos ver se tu consegue. Na verdade, deixa ele te bater, vai. Ô, João, pode contar um segredo? Eu já tava indo derrotar esses daqui, ó. Ah, você tá ligeiro, hein? Eu tô aqui, ó. E aí, amigo? Tudo bom, amigo? Aí, meu amigo aqui, ó. Que level exatamente você tá? O mesmo nível desse amigo aqui, ó. Nível 100. Ah, você já tá level 100. Beleza, então. Olha só, Newton. Ainda bem que você concluiu a missão. E é bom que você vai evoluindo, porque evoluir é uma coisa muito importante. Só que a gente também não pode deixar de pegar as coisas que também vão te ajudar. Por exemplo, eu tinha te mostrado sobre isso daqui. Isso que eu tenho é o haki do armamento. Ele, basicamente, ele fortifica a sua defesa e o seu ataque. Ele não funciona em fruta. Ah, você já pegou? Ops. Eita. Então, assim, digamos que, coincidentemente, eu acabei entrando em uma caverna. Aí, o cara me ofereceu uma coisa que me deixou pobre. E você comprou tudo? É, eu comprei tudo, assim. Mas eu não entendi o que eu comprei direito, não. Eu sei que eu comprei esse negócio que deixa o braço em preto. Porque eu custei de descobrir como que ativava, tá? Fiquei apertando todos os botões. Certo. E eu comprei esse aqui. Só que eu comprei um outro que eu não sei o que faz, não. Ah, então tá certo. Eu ia te explicar sobre essas coisas pra você comprar. Porque isso é a base que todo mundo precisa ter pra poder, tipo, ter uma conta boa. Porque, por exemplo, ele aqui vende três coisas. No caso, você já comprou. Vamos por ordem pra você entender. A primeira é o pulo duplo. Isso é o guepo. Que, basicamente, você vem aqui pra fora. Você pode simplesmente continuar, ó. Pulando, 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 pulando. E ele tem um limite, tá? Tipo, eu acho que são 11 pulos que você pode dar. Não é enquanto a barrinha azul tiver estamina, não? Não, não. Não é assim, porque senão você ia ter o infinito. Não é o quanto... Ah, então como que eu vou pro sol? Eu queria ir pro sol, mano. É, você pode um dia comprar uma fruta que voa e ir atrás. Mas até lá, você vai ter que se contentar com isso. E a questão principal é que, tipo assim, isso é muito importante. Porque, mano, antes a gente só podia fazer isso aqui, ó. No caso, você, né? É, desse pulinho duplo aqui, ó. É, então isso já ajuda pra caramba. Outra coisa também é que tu precisaria comprar. Esse é caro, aquele basicamente vende muita coisa que tu precisa. Você podia aceitar aí o meu, né? Meu aliado. O próximo que ele vende é o aprimoramento. Que é o haki do armamento. O haki do armamento é que nem eu tinha te explicado. É, quanto de vida você... O problema é que se eu te dar um hit agora, eu vou te matar, né? Bom, pode fazer o teste meu, ó. Vem aqui, vem aqui. Vou tirar o aliado, que daí é mais fácil. Ó, é... Só pra você entender. Eu tenho uma fruta que é uma loguia. Desativa o seu haki e me dá um soco. Toma, toma, toma. Tá saindo luzinha lá, se eu bato luzinha. Sim, é porque a minha fruta, ela é uma loguia. Se você soltasse uma habilidade... Solta uma habilidade aí. Provavelmente eu vou morrer, mas pode soltar. A habilidade de combate ou da fruta? Da fruta. De combate nunca vai funcionar. Da fruta, eu acho que funciona. É. Então, assim, você... Não, não acha que tu tá forte aqui. Eu tô muito fraco. Ah, tá. Ufa, eu acho que eu pei demais o negócio aqui. É que eu não pei outra coisa nessa conta. Eu só pei vida, entendeu? E aí eu tô com 100 de vida. Ah, tu solpou a fruta, né? É, eu tô com 2 mil pontos na fruta. Enfim, então você viu que a habilidade funcionou. Agora, pega o seu... Ativa o haki e... Pera aí, deixa eu só ativar o PVP aqui. E você pode me dar um soco. Você vai ver que você vai conseguir me acertar, ó. Pode ir. Pronto. Então, assim, sem... E se você também usar a habilidade do estilo de luta, usa aí. Assim? E dá o ataque? Eu usei aqui? É, pode usar. Aí, ó. Funcionou. Agora, desativa o haki. Ah, e dá o ataque de novo. E pode usar a habilidade. Todo tipo de ataque físico não vai funcionar. Então, tipo assim, você pode usar qualquer habilidade do estilo de luta que não vai funcionar. Então, o haki é uma coisa que tu tem que sempre ligar na sua cabeça, que tu vai sempre ativar. Você pode perceber que o meu haki, ele não tá evoluído. Por quê? Porque eu não upei estilo de luta nessa conta. Pra você ter uma razão, eu vou te dar um soco. Não, pera. É, vou te dar um... Não, eu upei sim, tá? Esquece. Eu ia falar que eu não upei, mas eu não upei foi defesa. Dá um soco, dá um soco. Eu confio. Eu tô bem, eu tô bem. Confia. Aí, ó. Ó, e você pode perceber que quando a gente tem também o haki do armamento, você pode fazer um teste, ó. Por exemplo, chega aqui em cima, vem pra cá. Ah. Ó, chega nesse NPC e dá um soco sem o haki. Você vai ver que você vai dar um dano. Ó, eu dei, pera, deixa eu ver. 40.5. Você já ativou um negocinho de dano? Um negocinho de dano, ó. Pra você poder ver o dano, é só clicar na engrenagem e deixar o contador lá ativado. É que eu consigo ver, 40.5. Não é isso? O... Ué, pera, deixa eu ver. Ah, pronto, deixa eu ver. Ele aparece ali na esquerda. Ah, é tipo o combo, o dano que eu dei. Isso, isso. Agora, agora, para de bater nele, ó, seu maluco. Ah, tá legal, eu vou bater nele, pô. Ativa o haki e dá um soco. Você vai ver que o dano aumentou. 43.1. É, de 40.5 foi pra 43.1. Então, e agora, tem como você melhorar ele. E daí você vai aumentar atributos. Pode derrotar esse NPC aí. Então, tipo assim, ó. Vou te mandar aliado aí de novo. E com esses atributos, né, que você vai aumentando, você vai ganhando mais defesa, mais dano. E pra poder treinar isso, você precisa usar, você precisa dar soco, entendeu? Então, tipo assim, uma coisa que eu te recomendo é um dia, tipo, ah, vou ir dormir e deixa aqui, tipo, batendo nesse carinha aqui infinito, entendeu? Que quando você acordar, provavelmente seu haki já vai estar bem mais evoluído, entendeu? Entendi, eu vou ser o cara mais forte do mundo. Se eu deixar o preço ligado uma noite só. Mais ou menos isso. Tu não vai conseguir chegar no level máximo, mas é isso. E não vai funcionar com a fruta. Você pode ver que, tipo assim, eu tô level 700, mas eu não upei mais nada do meu haki. Você pode ver que o meu haki tá apenas no braço. Por quê? Porque eu usava apenas a light. A light tem espada. Então, tipo assim, ó. Eu venho aqui, tá vendo como espada da derrota? Não, peraí. Se eu upar o haki, o haki vai meio que se espalhando pelo meu corpo? Exatamente. Você vai ficar inteiro... Como é que faz me ensinar? Ué, eu já te ensinei. Se você for mais... Não, não, me ensina de jeito mais rápido. Quero agora, agora, pra já. Como que faz agora? Não tem jeito mais rápido. E a outra habilidade que você comprou e não sabe o que faz é o passo flash. Você pode mirar ela em qualquer lugar e apertar R que você dá um teleporte. R? É. É isso que eu comprei? Aham. Nossa, eu nem sabia que eu tinha gastado dinheiro nisso. Então, isso é bom porque, por exemplo, você consegue fazer alguns bugzinhos com isso. Tipo, hoje em dia não dá mais pra fazer aqui. Mas, tipo, dá pra você entrar, passar por paredes, tá ligado? Tipo, antes dava pra passar por esse outro lado. E o mais legal é que, por exemplo, se você estiver num lugar baixo assim, ó. Igual esse daqui. Você vem aqui, ó. Tá vendo que eu tô aqui dentro, né, ó? Aham, tô te vendo. Onde eu tô agora. Ah! Agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Silêncio, fica quieto assim não, que eu fico com vergonha. Não faz isso comigo. Ah, e tava tentando te entender o que tá acontecendo. Mas, ó, deixa eu te ver uma coisa. Quanto de maestria você tá com essa fruta aí? Tem todos e... Ah, tá. Mas isso é quando eu pego ela na mão, tá? É, 71. 71. Olha, eu te falo uma coisa. É legal você ter pegado ela, mas ela não é a melhor. É, seria legal... Você já tentou girar mais alguma fruta? Então, eu não girei porque eu não conheço muitas frutas. Eu fiquei com medo de pegar uma boa e eu perdi ela porque eu não comi, entendeu? Então, vamos lá. Ó, eu vou girar uma pra você e não vou falar qual que é. E eu posso girar aqui? Pode girar, pode girar. Ih, olha lá, seu primo e do seu Zezão. Ah, comprei. E aí, o que que veio? Ai. Ai. Pelo nome, eu já sei que é ruim. Ó, vamos fazendo já nós dois pegando a mão? Vai. Vai. 3, 2, 1 e já. Ah. Ah, você pegou a mesma. Não, onde? Da onde que essa fruta é ruim? Não, eu não sei. Meu nome da borracha parece que é ruim. Ah, não, pera. É o Luffy, agora que eu lembrei. O menino pirata que estica. Não, eu vou ser sincero. Antes da atualização, essa fruta era uma porcaria. Agora, ela tá muito interessante. Inclusive, eu pude testar muito bem ela e posso falar que ela tá muito boa. Mas, ó, pra você agora, não é coisa boa. Então, o que que eu recomendo você a fazer? Guardar e mais pra frente você pode comer ela. Mas ela tá mexendo. Dá pra comer. Esse aqui não vai crescer no meu estômago, não, né? Se eu comer depois. Vai. Vai? Então, eu vou jogar fora. Cadê o rio? Vai, joga fora aí uma fruta de 850 mil. Como é que guarda mesmo? Cadê? É armazenar, né? Armazenei. Você sabe que se jogar ela no mar, ela nunca mais aparece, né? Sério? Aham. É sério? Ela não fica aqui no chãozinho boiando, não? Lógico que não. Perdi. Perdemos. Tá, então... Mas e pra mim tirar essa fruta do coiso agora? Como assim? Ah, você... Desarmazenar a fruta. Você não consegue. Só quando você for pro segundo mundo. Então, eu só vou conseguir ser o pirata que estica no segundo mundo. Exatamente. Mas é que agora não compensa pra você. Porque você precisa ir atrás de uma... Uma fruta louquia. Ó, mas eu vou te fazer uma promessa. Ah, manda. Manda a palavra pra nós. Você tá que level agora? Eu tô tudo sem. Você tá tudo sem. É, nos status, no nível. Só as maestrinhas da fruta que tá 71. Ó, então... Pega level 200. Que eu vou te fazer uma surpresa. Eu vou te dar um presente. Tudo isso? 200? Uai, é só 100 levels. Ai, vai. Bom, ó... Vou fazer igual o Fih aí. Igual o Tia quando pega o Fih em casa, ó. Te peguei no mesmo lugar e te deixei no mesmo lugar. Então, ó... Boa sorte. E vê se não sai comprando as coisas aí sem saber. Porque depois, quando você precisar de beliça, você não tem mais, tá? E se o cara me falar que tá na promoção? O que que eu faço? Não existe promoção. Não é com pirata. Tchau, 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 tchau.